Olá pessoal, eu sou o Igor do Marketing da Imprimax e estou aqui hoje para responder algumas perguntas e questionamentos sobre os produtos Imprimax. Vi numa da live de vocês que o material pegava fogo e em seguida apagava. É real que os materiais da Imprimax não propagam chama? Sim, é real. E para comprovar isso, a Imprimax com bastante frequência manda amostra para alguns laboratórios independentes como o Falkenbauer para testar esse tipo de característica. Inclusive, esses laudos e certificações estão disponíveis no nosso site. Falando em certificações, a Imprimax é uma das únicas indústrias do Brasil e do mundo que possuem certificações de sistema de gestão como ISO 14001 e ISO 9001 e entre outras certificações internacionais. Então, se você está buscando produtos de procedência e qualidade garantida, procure os revestimentos Imprimax.